É isso aí turma, no stand agora da Ina, Luke, eu quero mostrar pra galera o sistema de funcionamento da embreagem do tipo hidráulica, que usa o atuador hidráulico do lado externo do câmbio. Bem interessante, o sistema utiliza essa bomba, a bomba que vai no pedal da embreagem, quando você aciona o pedal da embreagem, você aciona essa bomba que empurra literalmente o fluido hidráulico até a bomba que aciona o mecanismo da embreagem. Olha que legal galera, quando você aciona a embreagem, reparem que esse tipo de, essa roda, para de girar mostrando a interrupção do câmbio. A embreagem continua girando porque ela está fixada ao volante do motor, mas o câmbio para assim que é tirado o pé da embreagem. Olha que legal, uma curiosidade aí para o canal de vídeos da Retorque, espero que o pessoal entenda um pouquinho como que funciona esse tipo de sistema. Tchau, tchau.